Dois homens ficaram feridos na noite de sábado em um acidente entre duas motos no Universitário em Cascavel. Testemunhas que estavam no local relataram que ambos os motociclistas seguiam pela Rua Belas Artes e, ao chegar no cruzamento com a imigração, aconteceu a batida traseira. Após a batida, um dos homens estava deitado esperando ajuda quando foi assaltado e apanhou. Ao pedir socorro, os criminosos voltaram ao local e devolveram o celular. As socorristas sociais foram acionadas para atender os homens, que eram amigos e sofreram ferimentos moderados. Ambos foram encaminhados para a unidade hospitalar.